Música Olá, boa noite, eu sou Roberto Camargo e sigo com você em mais um Governo Agora. Foi lançada hoje em Brasília a Semana do Brasil. O projeto transforma setembro no mês dos preços baixos. Dez dias de descontos nos preços e condições diferenciadas de pagamento. Tudo para atrair o consumidor e fazer girar a economia em um mês considerado mais fraco para o comércio. A Semana do Brasil será um evento dos moldes da já conhecida Black Friday, a sexta-feira de novembro que movimenta o país em torno das promoções. A iniciativa foi proposta pelo governo e faz parte das comemorações do Dia da Independência. É um momento que nós estamos nos reencontrando com as cores da nossa bandeira e com o seu lema, ordem e progresso. O Brasil vai sair dessa. Vamos sim, se Deus quiser, dar a volta por cima e entrarmos no certo grupo de primeiro mundo que o Brasil merece pela sua potencialidade e pelo povo maravilhoso que tem. A fórmula é simples. De um lado, o governo federal vai apoiar a realização e a divulgação da Semana do Brasil. Do outro, a iniciativa privada aproveita o momento para estimular o mercado e atrair consumidores. Até agora, mais de 4.600 empresas e entidades confirmaram participação. Durante a cerimônia, os Correios lançaram selo especial comemorativo. A Semana do Brasil começa na próxima sexta-feira, dia 6, véspera do dia em que se comemora a Independência do Brasil e vai até o dia 15 de setembro. Não é apenas uma semana para promover o comércio, o varejo, a indústria, o turismo e aquecer a nossa economia. É uma promoção para promover o Brasil. E o comerciante que quiser participar da Semana do Brasil pode cadastrar a empresa para ter acesso ao selo da campanha e ao manual de identidade visual. O material está disponível de graça em brasil.gov.br barra Semana do Brasil. O site também traz a lista de empresas que vão participar da promoção. O governo federal estuda prorrogar as ações da garantia da Lei da Ordem para a preservação da Amazônia Legal. A proposta surgiu depois de mais uma rodada de reuniões de ministros com governadores hoje para buscar soluções de combate às queimadas na região. Desta vez, o encontro em Manaus reuniu os representantes do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Uma nova reunião com os governadores para a apresentação de um plano estruturado deve acontecer nos próximos dias, de acordo com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. E o governo agora fica por aqui. Acompanhe também nossas redes sociais. Uma boa noite para você.